Então, gente, no programa de hoje, nunca é tarde para aprender um instrumento. Algo a dizer? Fala pra gente. Só vou repetir, facebook.com.br Brasil das Gerais, tá bom? Geraldo, me fala, e você, o que mudou na sua vida nesses seis anos com saxofone? Olha, depois que eu me aposentei, eu me dedicava muito à leitura. Eu li todos os clássicos da literatura inglesa, tanto no original quanto as traduções. Foi até, inclusive, se a mulher adorou você estudar, falou assim, nossa senhora, você só fica lendo o tempo todo, vai tocar um instrumento, vai ser bom também, não foi isso? Eu ficava em casa lendo, televisão não muito, mas eu leio bastante, muito. Mas aí, essa vontade de aprender música, né, de repente surgiu com essa oportunidade, que passando pela Nossa Senhora do Carmo e eu... Agora, que coisas novas você descobriu de você como um musicista? Olha, eu acho que eu não conseguiria viver sem a música, porque eu tenho uma coleção de discos enorme na minha casa, eu ficava escutando ali e tal, e eu falei, gente, eu preciso estudar um instrumento qualquer. Aí, escolhi o saxofone, que eu já tinha muita admiração por ele, né? E aí, as músicas de jazz também influenciam muito a gente, porque eles usam muito saxofone, clarinete, trompete, etc., né? Trombone e tal. Aí, eu fiz a minha matrícula lá na Promusic, encontrei esse belíssimo professor lá. Aham, você me falou. Que é meu amigo. E os agora planos para o futuro? Qual o instrumento? Bem, eu, por enquanto, não sou ainda um instrumentista que participo aí com exibições e apresentações, não. Mas você quer isso, né? Mas eu pretendo chegar lá. Pra isso, eu tenho um professor que tá me ajudando em casa. E quanto tempo? Você treina todos os dias? Ah, tem que treinar. Quanto tempo? O maestro aí é tshimuya. Se parar de tocar, perde. Quanto tempo por dia, todo dia, você vai? Todo dia, pelo menos uma hora. Que legal. E você faz isso o quê? De manhã, de tarde, de noite? Isso depende, né? Porque em casa, você sabe, as coisas variam muito, né? Às vezes, você tem que fazer sacolão, não sei o quê, né? A mulher trabalha. Vida de boa de casa, né? Então, tem algumas coisas desse tipo. Então, aí pode ser de manhã, né? Eu prefiro de manhã. Engraçado você estar falando isso, né, André? A gente estava falando aqui no intervalo, você falando que às vezes, né? A gente vai envelhecendo, então as pessoas dizem, mexe com isso, não. Esse negócio é muito difícil. Você não vai aprender. Bobagem. É como se o envelhecer significasse uma certa impotência, uma certa... De vida mesmo. E não é nada disso. A gente está vendo aqui na prática. Exatamente. Quer dizer, que não deixa a gente mentir, né? E no loco, isso que a gente vê, assim, da maravilha e da satisfação que nós temos que, diante desses preconceitos ou dessas ideias, né? Às vezes, assim, pré-formadas, como que se tem a coragem para transpor aí esses obstáculos e ir em busca daquilo que está a fim. Porque a música, se você tem a vontade de aprender música, de lidar com a música, de fazer música, há como. Há meios para isso, não é? E a pessoa adulta, como a Ana comentou aqui também, ela já tem uma conscientização ali, ela já tem uma história de vida que ela pode tanto contribuir para aquele que está junto dela ali, não é? Como também aprender mais coisas. Então, fica sendo uma troca constante, mútua. Há um ponto ali simultâneo, tanto de aprendizado como também de transmissão. E uma pessoa que, na maturidade mesmo, ela sonha em aprender e, inclusive, se profissionalizar, se tornar um profissional de música, é possível, né? Eu acredito que sim. Pelo que a gente viu aí das experiências, de relatos de várias pessoas, independentemente, inclusive, da pesquisa realizada, a gente vê que tem essa condição. O maestro aqui é o nosso exemplo também, né? É. Que ele teve a vontade, conseguiu e ele pode sim ser profissional nessa área. Lembrando que os obstáculos existem, não é? Sempre vai ter ali um trabalho que, para todos nós, pode ser concernente ao mercado financeiro ali de trabalho, de será quanto que eu vou ganhar, se ele vai fazer aquilo ou não, o meio de vida dele. Mas também, se é da parte do prazer de distribuir, o resultado positivo ele chega. Com certeza. Esse é o meu ponto de vista. E me conta, como você consegue, maestro, manter esse seu projeto? Então, o projeto, eu digo que ele é um milagre. A gente vem desenvolvendo há 13 anos, vai fazer agora. Eu aplico o que eu posso, em termos das minhas economias, no meu salário, que eu trabalho, não sou aposentado, né? Então, a gente trabalha muito para conseguir manter esse projeto. E a gente encontra apoio, né? De um amigo aqui, um amigo ali. E alguns alunos também, pais de alunos, vêm e falam... Não, dou essa ajuda de custo, porque é muito complicado. Eu já provei o projeto umas quatro vezes, mas a captação é muito complicada. Eu nunca consegui captar. É uma pena, né? Porque eu fico pensando nos projetos deles, gente, como é que melhora a sociedade, né? Melhora as pessoas. Partindo do poder público que eu tive uma vez, eu trabalhei em 2010 com o fundo municipal, 50%, mais ou menos, do projeto que eu fiz, foram 50%, 60%, 85 mil reais para pagamento de mão de obra, não é pagamento de mão de obra, ajuda de custo das mãos de obra, que nós tínhamos 10 instrutores, 10 professores nessa época, 2011, né? E eu trabalhei essa primeira vez com essa ajuda de 85 mil, pagando ajuda de custo, pagando aluguel, água, luz, tudo, e ainda tinha que acabar entrando com a parte do nosso salário. E hoje não tem isso mais? Não, esse ano eu entrei com o fundo e, infelizmente, por que razão? Não conseguiu, né? É melhor não comentar, né? E quantos alunos você tem hoje? Hoje nós temos 157 alunos, mais ou menos. A maioria é jovem, né? A maioria, sim, é jovem. Temos adultos, alguns, não sei precisar agora, mas temos bastantes, tá? Porque nossas portas são abertas, até por causa da discriminação grande que eu sofri. E eu falei, não vou fazer a mesma coisa. É, porque você começou... Gente, 29 anos já era velho com a música, né? O pessoal comentava. Então, você não quer fazer com os outros o que fizeram com você, tá certíssimo? Com certeza, com certeza não. E até porque a música, ela é uma razão de vida, né? Também. Não é só, ela é razão pra viver, né? Não, ela é... Então, a gente... Ela é ar, né? De vida, é oxigênio. E aos 29 anos eu não tinha, eu não tinha, só tinha a quarta série primária, trabalhando de pedreiro aos 29 anos. E fiz o primeiro grau, o segundo grau, fiz vestibular, passei. Depois fui fazer pós-graduação em psicopedagogia. Não concluí, fiz 270 horas na UENG também. E assim, porque a gente quer fazer esse trabalho com vidas. Pra mim, mais do que um instrumento musical, o importante é vidas. Com certeza, falo bonito demais. Abdias, e você? Onde você quer chegar? Quais são os seus projetos? O meu projeto, eu já comecei. A minha esposa já me expulsou da sala. Eu já fui pro segundo andar, porque ela já não tava aguentando mais. E o meu, assim, o meu sonho é tocar e ser convidado daqui 3, 4 anos, já tá tocando mesmo. E você vai conseguir, porque o maestro Afrante, ele é super, super, super disciplinado, né? Sim, disciplinado, corajoso, né? Corajoso demais. É, dois meses, gente, tocando essas músicas difíceis, né? Afinadíssimo, o Dias tem tudo pra conseguir o que ele quer. E vai conseguir, vai chegar lá, né? Com certeza, né? Olha o celular! Você desculpa, gente. Desculpa, não, ninguém. Não tem problema, não, Abdias. Às vezes a gente até pede, mas tem dia que a gente esquece, né? De pedir. Mas olha só, quanto tempo você treina por dia? Eu tô treinando duas horas. Já melhorei nesses dois meses bastante. Eu cheguei com o professor, né? De violoncelo, eu tava tirando som nenhum. Mas já comecei. Já pegou. Legal. Tocam mais uma música aí pra nós. Vamos lá? Tocam mais uma música. Legal, eu estava esquecendo de um detalhe importante, que você também, como Geraldo, você descobriu que você não dá conta de viver sem música e que você toca de ouvido arpa. Toca. O meu desafio agora é largar a arpa para pegar violoncelo, porque eu acho que agora me apaixonei e fui para o violoncelo. Estou falando, gente, que ele chegou e falou, eu tenho que ficar com o meu violoncelo, viu? Meu Deus do céu, deixa ele ficar com o violoncelo dele, né? Olha só, gente, recado do Telo Borges, cantor e compositor grande, né? Ele falou parabéns a todos que estão estudando música, independente da idade, música é vida em todas as idades, um grande abraço para vocês todos. Ele está mandando para mim também, obrigada, para você. Legal, né? Então, me conta, como é que você cria esses métodos de estudo dependendo da idade? Por exemplo, você pega, você falou que você tem uma aluna de 70 anos, né? Como é que você faz com ela? O início é a mesma coisa, independente da idade, né? A leitura de notas, a musicalização. Aí, depende... Aí, eu sempre penso assim, eu quero passar algumas coisas para ela. Aí eu monto um programinha, um repertório, que nesse repertório tem que ter músicas que eu quero passar alguma coisa para ela, eu quero ensinar alguma coisa, mas eu procuro dela também, o que você gostaria de tocar? O que é o seu sonho de tocar? Qual aquela música que você acha linda, né? Aí eu tento, se for do nível dessa pessoa, colocar aquela musiquinha ali, ou então facilitar para que ela tenha condições de tocar aquilo e se mantenha motivada. Agora, o pessoal chega lá querendo tocar o quê primeiro, hein? Nossa, já chegou gente, não sabia nada, 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 querendo tocar sonato de Beethoven. Ainda perguntou quanto tempo eu aí. Tem um bom chão pela frente, né? Mas, assim, varia. Clássicos, música popular, varia demais. Mas acontece muito isso. A pessoa, às vezes, estava nem pensando em estudar piano, aí ouve uma música, paixona por uma música no piano, e fala, eu vou aprender a tocar piano por causa daquela música. Uma coisa muito interessante que aconteceu também, lembrei agora. Uma vez me ligou um rapaz que ele queria aprender a tocar só uma música para tocar para a noiva, fazer uma surpresa, um noivado, tocar para a noiva uma música. Não sabia nada. Aí eu falei, nossa, mas como que a gente vai fazer? Aí eu montei um esqueminha ali para ele, porque a gente tinha dois meses só, pouquíssimo tempo, não sabia nada. Aí eu fui meio que assim, tocava, ele repetia, né, aqui, ali, ele deu conta. Só que ele gostou do piano e passou a aprender piano, passou a estudar piano. Olha, que bacana, gente. Vocês devem conviver com histórias muito, muito, muito bacanas, né? Sim, sim, tem muitas, né? E são histórias diferentes, né? Com certeza. Que cada um tem a sua individualidade, tem a sua personalidade musical ali. Então é um ponto que a gente encontra diferenças. Com certeza. Gente, olha, o José Luiz Freitas falou assim, tenho 62 anos e resolvi aprender inglês. Mas minha esposa disse que na minha idade eu não conseguiria. Estou muito animado, estou todos os dias, tenho certeza que vou conseguir. Claro que vai. Primeira coisa, o José Luiz, para mim, 62 anos é menino, não é, gente? Ah, hoje é isso, principalmente, né? Ah, que isso, gente. Hoje é isso, principalmente, é. Se aprender piano, dá saxofone, dá inglês. Que não é uma língua difícil, gente. Claro, com certeza. Não é, né? Mas olha só, acabou o programa, acabou, acabou, acabou. É isso, deixa um recado para o pessoal, que você é tão sensível, né? As pessoas que têm sonho e que, com um pouquinho de medo, você falou que precisa de coragem, né? É coragem, sabendo, acreditando que ali vai encontrar, ou então vai ter mais ainda autoestima, saúde, vai compartilhar, vai ter amigos, vai ter ali uma coisa nova para cada minuto. Com certeza. Gente, e eu estava vendo uma pesquisa, o seguinte, agora que eu lembrei, que principalmente os homens que tocam um instrumento, e mulheres também, né? Mas os homens, porque a pesquisa foi feita com os homens, eles se tornam muito mais interessantes. Gente, você vai em algum lugar, tem uma pessoa tocando um instrumento, fica todo mundo perto, não é? É, sensibiliza todos, não só o próprio, como todo mundo. Nossa, é uma delícia, a pessoa que chega com violão e toca, começa a cantar, mobiliza o ambiente, fica muito mais gostoso. Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos ver se dá tempo de você tocar outra música? Gente, olha só, programa de amanhã, conta para mim, o seu cachorro, sua cadelinha, dorme com você? Tem vários tipos, a minha também, ela está assim, estou... Tem vários tipos de roupa para as mais diversas ocasiões, sendo aquele que dá beijinho, né? Deixa de sair para não deixar o bichinho sozinho em casa, isso é comum demais. E nós não estamos aqui para dizer se é certo ou errado, mas muitos especialistas questionam se os nossos amigos cães, né? Ficam felizes, com zelo demais. O que você acha? É nesta quarta-feira, comportamento canino, tá? 7h30, programa legal demais, até amanhã. Obrigada por tudo, obrigada a vocês, tá? Obrigada. 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 Obrigada.